O meu mundo aqui me encantou A nada do nosso me acertou A vida do pior é assim Meu nosso amor Não vou mais me dar nunca Se o meu mundo só querida E quando eu ver que eu te deixei Eu te queria cuidar, se escurrar a minha Se apaixonar Eu te me acertei Que eu amor, nunca pensei Que eu ia cair assim Por o que eu acertei Por o que eu acertei O que eu acerto eu acertei A vida do meu mundo só querida E se tornou Se foi e estava juntos Arreiros ao novo me acertou Amém. 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 Amém.